E que tal agora você refletir sobre a advocacia? Todo gestor quer uma equipe produtiva, né? Mas ao mesmo tempo, todo mundo sabe que uma equipe estressada não é capaz de produzir muito. Então, o que fazer? Utilizar a metodologia de gestão correta. O Task Score da ADV Box tem o poder de aumentar a produtividade da equipe do escritório sem elevar o nível de estresse. Além de impactar a qualidade da demanda jurídica. Isso porque com a pontuação dada para as tarefas cumpridas, é possível praticar a autogestão na sua equipe e valorizar o esforço de cada um dos advogados. Essa metodologia já trouxe qualidade de vida para mais de 23 mil profissionais jurídicos. E tá esperando o que para fazer parte dessa estatística? Então clica no link da Bill, faz o teste gratuito da ADV Box e veja por você mesmo todas as possibilidades trazidas pelo Task Score. Tchau. 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 Tchau.